Música Fala pessoal, Motodextrina aqui Temos uma nova torre aqui dentro do jogo Que é a torre das corujas, como vocês podem perceber Eu ainda falto finalizar, estou aqui no nível 16 Então tenho grande chance aqui de conseguir completar essa torre Até porque ela só é 50 pisos Então para você que tem dificuldade de completar a torre Com certeza essa torre vai ser mais viável Porque dá para fazer sem gastar frascos Sem frascos, beleza pessoal? Só com o que o jogo te oferece Você tem sim a oportunidade de concluir essa torre Observe também que minha pontuação está bem miserável Está muito pouco normalmente em outras torres Eu aqui nesse patamar de piso já estou bem melhor também Tudo bem que também existem as pontuações Que estão realmente diferentes Pelo fato de ter menos pisos Mas de fato também eu fui muito mal nessa torre Não consegui encontrar a equipe ideal Que pudesse me ajudar ainda Mas quem sabe nas próximas oportunidades Com certeza isso aqui vai melhorar para mim E aí vai ficar mais fácil Eu conseguir desempenhar uma melhor performance Beleza? Então aqui a gente vai falar nesse vídeo Um pouquinho mais sobre os heróis aqui da torre Corujas As corujas são muito boas Para você que está na dúvida Malto, vale ou não vale a pena? Cara, é um portal muito bom E eu vou deixar aqui claro para vocês Uma coisa que sirva já de lição para todos os portais Se você está vendo um portal novo Galera, se é portal novo Vale a pena convocar? Já está valendo Já está valendo convocar Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que a SG lança novos heróis Observem aqui Olha o tanto de status que tem, por exemplo, um cara desse aqui Entendeu? Então realmente são heróis muito fortes Comparado aos outros heróis Por exemplo Vamos aqui olhar aqui Heróis também que já são novos Mas olha só aqui Olha o Kuki Comparado com aquele cara ali Já tem status inferiores Ah Malto, mas tu pegou um cara que é suporte Beleza Olha aqui uma heroína que também é um suporte ofensivo E aí, como é que faz? Entendeu? Não, mas mesmo assim esse aí não é Pois tá, vou pegar a outra aqui A Tinsel Olha a diferença Entendeu? Então quanto mais heróis novos a SG vai lançando Melhores serão os heróis nos status Melhores serão as habilidades especiais Então de maneira geral Sempre que tiver um portal novo Vai sim ter um pouquinho de qualidade a mais Então vou aqui acima Saiu aqui o portal do pacto Olha só esses destaques, galera Não tem nem o que dizer Só tem a nata da nata aqui Entendeu? Então realmente são heróis absurdos Que são muito fortes Esse aqui, por exemplo Tá aqui postulando como sendo um dos melhores heróis do ano Esse camarada aqui é muito forte Nós temos a Luna também Que é espetacular Que vive dando trabalho aqui nas guerras Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade de enfrentá-la Porque a gente tem que ter uma certa combinação de heróis Para a gente conseguir enfrentar esses camaradas Beleza? Então toda vez que vocês perguntam em si Eu tenho que perguntar da seguinte forma Eu tenho itens Eu tenho item para upar? Pronto, beleza É o primeiro ponto A habilidade especial dele é boa o suficiente para combate as minhas equipes? Beleza Outro fator Também é Eter Barra emblema Que é o E.E. Será que você tem isso para deixar esse herói full? Porque pelo menos para usar na guerra Você tem que ter pelo menos a primeira quebra Sem a primeira quebra Realmente fica difícil de jogar A não ser que esse herói tenha traje E tenha assim Um ganho significativo de status Porque senão realmente não faz tanta diferença Beleza pessoal? Então basicamente era isso que eu queria falar A respeito dos portais que vocês sempre me perguntam E já deixo aqui A explicação a respeito das corujas Beleza? Então vamos aqui começar o nosso vídeo Falando propriamente dito das corujas em si Beleza? Como vocês podem ver As corujas é um evento de torre Só que a primeira observação que a gente tem que fazer É que eles não são heróis de carga Então isso já é o primeiro ponto aqui Que você tem que observar Que tem de diferencial dos demais heróis Todos os heróis que são de torre Beleza? Eles vinham sempre sendo de carga Então aqui foi a primeira mudança que nós tivemos Beleza? Outro ponto a se observar aqui É que estes heróis Eles aplicam dano direto Não é dano percentual Passou a ser dano direto Beleza? Então independente do valor da defesa Não vai mais considerar isso Entendeu? Só que ainda existem algumas dúvidas Aqui dentro da comunidade Porque a gente não conseguiu Identificar Algumas situações aqui dentro do jogo Que pode ali Trazer uma margem de segurança Com relação a esse dano Que ele chama de golpe lunar Beleza? Vou dar um exemplo aqui do Timius Ele diz que o herói Vai causar dano em 3 adversários De até 1500 Então ele tem uma condição limítrofe Certo? Para que você consiga causar um dano máximo Mas só que essa situação A gente não tem certeza Por quê? Porque como ele diz aqui Nas informações adicionais Ele diz que o dano básico É 750 O dano varia de acordo Com o ataque do atacante E a defesa do defensor Até aí tudo bem Então é uma diferença É uma batalha entre ataque Contra defesa Ok? Mas só que quanto seria O ponto em questão De diferença de ataque Para defesa Para que esse dano Consiga ser o máximo Ou se ser o mínimo Como ele está dizendo aqui Beleza? Então essas informações São importantes Então quando você tiver O seu herói aqui Certo? Você sempre tem que ficar Fazendo cálculos E comparações De ataque Do seu herói E da defesa Dos inimigos Que você está buscando acertar Para que você consiga Ter mais ou menos Uma média Ou uma ideia De quanto teria que ser Essa diferença De ataque Para defesa Para você conseguir Uma maior quantidade De dano Tá? Então isso até agradeço Quem tiver mais informações Deixe aqui nos comentários Que eu sempre vou fixar Os comentários de vocês Para tentar agregar Ainda mais conteúdo Dentro desse vídeo Beleza? Outras coisas Que são bem importantes Com relação As corujas São Crescimento e atrofia Atrapalham no cálculo Ou seja Afetam Quem são os heróis Que tem crescimento E atrofia São os goblins Os heróis goblins Também é um portal Muito bom Certo? Não comentei nada Sobre isso Mas enfim Ele é um portal Muito bom Que está sim Bem encaminhado Já tem muitas opções De heróis Eu particularmente Gostaria de ter As três opções De roxo De lá Tem uma Que é o deadbot Mas as outras duas Que tem lá Também são excepcionais Então habilidades Como atrofia E crescimento Que tem alguns heróis goblins Que as possui Você pode Na verdade Alguns não Todos tem Só que alguns deles Tem ou atrofia Ou crescimento E tem alguns dele Que tem Basicamente fazendo Duas funções Funções de atrofia Ou duas funções De crescimento Crescimento No caso Pessoal Aqui só explicando Rapidinho É o fato De você conseguir O aumento Aqui dos status De ataque E defesa Base Nada vai Modificar isso Não tem como Expurgar Não é Não tem possibilidade De expurgar Esse tipo De crescimento E o mesmo Vale para O atrofia Que no caso A atrofia Acontece de diminuir Esses status Base Aqui Você não tem como Fazer nada Certo Referente a isso Tá Então Esse tipo De habilidade Que veio Dos goblins São habilidades Muito roubadas E as habilidades Das quais Hoje A gente encontra Muito Nas defesas Meta Tá bom Outro ponto A se adicionar Aqui Como por exemplo Reforços e males De status Que não afetam O ataque E a defesa Não afetam O cálculo Ou seja Se por exemplo Você aplicou Veneno Se você aplicou Cegueira Se você aplicou Dano de fogo Se você aplicou Todo e qualquer Tipo de mal De status Que não seja Redução de ataque Ou redução De defesa Vai ficar Inalterado A questão Do base Aqui Do dano Beleza Então Isso aqui Antes de começar Eu precisava Desculpa Esclarecer Isso para vocês Por isso Que eu também Demorei um pouco Mais para trazer Aqui o vídeo A respeito Das corujas Porque as corujas Realmente São heróis Bem diferenciados E que tinham Essa condição Então Não dava Para eu trazer Uma informação Mais clara Para vocês Sem antes Entender um pouco Mais do que De fato É a questão Desse dano Direto Mesmo assim Ainda Como eu disse As informações Estão um pouco Obscuras A gente não tem Certeza De como Seria isso Aqui Alguns colegas Já comentaram Que quando Existe uma Diferença Mais De mil Do ataque Para defesa Consegue causar Esse dano Aqui Máximo Mas enfim Vai muito Depender Da relação Aqui Desse dano Até porque Uma defesa De mil Ou melhor Uma diferença De mil É muito complicado Realmente Você chegar Nesse patamar Máximo De mil E quinhentos Tá Então a gente Vai ter que Testar mais Vai ter que Ver realmente De fato Para ter Uma noção Melhor Foi do mesmo Jeito Lá dos heróis Lá das Inauditas Tá Quando os heróis Das Inauditas Apareceram A gente ficou Muito na dúvida Como era a questão Daquelas velocidades De maré Então até Depois que a gente Teve certeza Que aqui É ativação Com oito Aqui é ativação Com nove E aqui é ativação Com dez Beleza Então a gente Vai começar A nossa análise Aqui Depois de todo Esse esclarecimento Para vocês Para tentar Dar mais Informações Aqui Tá Vou começar Com a Fúvia Tá Fúvia é um heroína Aqui De cinco estrelas A carta dela É muito bonita Tá Para quem gosta De filmes De animação Né Existe um filme Chamado A lenda Dos guardiões Certo Então é um filme Muito legal Eu gosto muito Desse filme Assisti Inclusive Na minha infância Certo Que é um filme Que fala justamente Disso Quem são os guardiões São as corujas Tá Inclusive Essa raça Aqui Da Fúvia É um dos principais É a raça Principal Lá Desses Dessas corujas Tá Então aqui A Fúvia Tem característica De que Um herói clássico Certo Que faz Desculpa Um herói de classe Clérigo Certo Que tem Ou seja Como característica A possibilidade De resistir Males de status Que envolva A sua geração De humano Então é difícil Travar um camaradinha Desse O bônus de família Dele aqui Eu acho que eu já tinha Comentado lá Nos grupos de whatsapp Que Um, dois Ou três heróis Característica No seu passivo A redução Né No caso Menos geração De mana Toda vez que eles Aplicam Eles tem um passivo Que dá pra ativar Isso aqui Então em vez De você Diminuir A geração De mana Do seu inimigo Na verdade Você vai estar Proporcionando Certo Mais geração De mana Pra essas corujas Então Infelizmente Tomem cuidado Não dá pra usar Heróis Da torre mágica Da segunda geração Dos heróis Porque se você For fazer isso Infelizmente Você vai estar Facilitando a vida Do inimigo Beleza Então Primeira informação Aqui Dada Com relação ao bônus De família Check Beleza Então vamos aqui Quebra dois A quebra dois Aqui dela É contra-ataque É interessante Sim Não achei ruim Essa quebra dois Dele Até porque Como ele tem Aqui uma defesa Muito forte Isso aqui Vai ajudar Bastante A vida Que enfim É um pouco Mais abaixo Mas está valendo Mas só que o tamanho Do ataque dele Aqui também É absurdo Não deixa Desejar Em nada Beleza Herói Que é médio Que no caso Aqui vai ativar Com dez pedras Então Pra ativar Com nove pedras Vocês já sabem Precisa ali De precisamente É onze por cento Se eu não me engano Pra ativar Com as nove pedras Não é difícil De conseguir Então com certeza Vocês vão ter Facilidade Pra conseguir isso aqui Certo O que que ela faz Aqui nas suas habilidades Ataca o alvo E os inimigos próximos Ou seja Ela vai bater Em três alvos Beleza Três alvos Com o golpe lunar Ou seja Como eu disse pra vocês O golpe lunar Vai ser o golpe em si Característico De todos esses heróis Tá É um nome em comum Tá bom Causando até 1240 de dano Ou seja Essa é a capacidade Máxima de dano Que esta heroína Vai poder causar Certo Causa 40% Mais dano Quando o alvo É de luz Opa É uma característica Que interessante Isso aqui Tá Por que Porque todas as corujas Certo Todas as corujas Causam dano Maior Em inimigos de luz Então será Será que as próximas corujas Que podem vir Nesse portal Da torre Terão novas características Porque assim Observe que se vocês Lembram aqui Vou fazer um rápido disclaimer Existe uma diferença No caso aqui Por exemplo Aqui é verde Certo Aqui é vermelho E aqui é azul Certo Azul tem vantagem Contra vermelho Certo Vermelho tem vantagem Contra verde E verde tem vantagem Contra azul E aqui fora Fica no caso Amarelo E o roxo Que ambos tem vantagem Um contra o outro Beleza Então aqui Se vocês observarem Vermelho Não tem vantagem Forte contra amarelo Beleza E agora aqui Nessa condição As corujas Conseguem causar Mais dano Contra amarelo Então se você Ainda que não Finalizou a torre E não tá entendendo Por que Quando você leva O seu herói amarelo Tá sofrendo pra caramba É isso aqui Beleza Os heróis amarelos Tem mais dificuldade Contra heróis Da família Da torre das corujas Tá bom Ao mesmo vale Para os heróis Da segunda geração Da torre mágica Então tomem cuidado A respeito disso também Beleza Então aqui Por 3 turnos Reduz o mana do alvo E dos inimigos próximos Em menos 10 Ao fim de cada turno Ou seja No final dos 3 turnos Ela vai ter tirado 30% De mana Isso aqui É muito forte Tá gente Muito forte Levando em consideração Que o herói ativa com 10 É praticamente Você ter tirado 3 pedras dele Ou seja Você vai ter que Ao final dos 3 turnos Ir atrás Depois de 3 pedras Para ativar novamente O seu herói Então isso é muito forte Beleza O alvo e os inimigos próximos Recebem menos 50% De redução Para qualquer cura Recebida por 3 turnos Então é um herói Bem interessante Com características Híbridas Eu gosto disso Tá Eu acho muito bom Esse tipo de característica E pode sim Agregar muito mais valor Para os seus heróis Então Fúvia É uma ótima Ótima heroína Certo Vamos falar aqui Do Helios Tá Que é uma coruja Na qual tem características De ser um herói De suporte Beleza Ele é mais suporte Então Druida Tem 4% de geração de mana Por ele ser médio Observa aqui Vai aqui facilitar bastante A possível ativação Desse camarada Porque ele vai poder Ativar muito mais fácil Com 9 pedras E detalhe 9 pedras Pessoal Não é tão difícil De se conseguir E 8 pedras aqui Sendo o Fúvio Ou desculpa Fúvio não Sendo o Helios Aqui Se ele tiver 25% De geração de mana Esse camarada aqui Já vai conseguir ativar Com 8 E olha só Por que eu estou Sendo tão enfático Com relação A quantidade de pedras Para esse cara ativar Olha só a habilidade dele Primeiro Ele tem regeneração Ou seja Se ele pegar dano Por 6 turnos Ele sempre vai ganhar Aqui 70 de cura Tá Ao final dos 6 turnos Ele vai conseguir Adquirir 420 Beleza Primeiro ponto Segundo ponto Observa os status dele Muito mais voltado Para ser um herói De suporte Defensivo Olha só Defesa muito maior E aqui a vida Bem maior do que o da Fúvia Comparado Aqui o seu par Certo E o terceiro ponto é Cada aliado caído Tem 40% de chance De ser revivido Com 30% Dos pontos de vida Tá Então vamos lá Se um herói seu Tem 2000 De vida Que é o que normalmente Está acontecendo aqui Ele vai ter 30% De chance Ou desculpa 40% de chance Certo De vir com 600 de vida Ok 600 de vida Isso Podendo ter a chance De ativar De ativar Com 8 pedras Então faz a ligação Vamos lá Recupera 30% Da vida De todos os aliados Então veja bem Primeiro vem a cura A ressuscitação Tá Depois vem a possibilidade De cura Então entendo No meu ponto de vista Vendo assim A sequência Das habilidades Primeiro ele revive Se ele reviver Ele fica com isso E depois disso Ele vai ter 30% De cura Só que vai ser 30% Em cima Desses 600 aqui Acredito eu Eu vi alguns testes Aqui Conversei também Sobre isso A respeito Com os amigos Do clube Do BBDSG Se você quiser Mais informações Clica aqui No link Da descrição Que tem um grupo De whatsapp Do Maltodextrina Aqui É só me marcar lá E eu explico Para você Como você faz parte Pode fazer parte Deste grupo Diferenciado também Tá Então Ela curou O Helios Acabou curando Um pouco menos Acredito também Eu Porque ele estava Com os percentuais Mais baixos Então o Herói Ainda não estava 100% upado Do colega Que fez o teste Mas ter a chance De reviver E curar Logo em seguida Dá sim um percentual De chance De cura Para ele Então além De ele voltar Com os 30% Ele pode ganhar Aqui 30% De cura a mais Então muito bom Mas gente Esse aqui Não é O grande diferencial Desse camarada Certo O grande diferencial É esse aqui Todos os aliados Recebem uma barreira Lunar Que está errado Tá Acho que Está errado A barreira lunar Nem precisa Desse do Aqui Certo Uma barreira lunar Por 4 turnos Ou seja Acaba sendo Uma proteção Certo Essa barreira Que reduz O dano De habilidades especiais Em até 800 Vejam bem 800 de dano Pessoal É o que Normalmente Um herói Ali Mediano Consegue causar No inimigo Então Então se Esse cara Consegue Prevenir 800 De dano Então se O cara Bater Só 700 Lembra Que em jogo RPG Quando você Sofre O dano Do inimigo Só aparece A palavrinha Assim Miss Pois é Exatamente Isso Que vai Acontecer O dano Vai ser Tão fraco Que não Vai nem Conseguir Ultrapassar A barreira Tá E olha Só Tem chance De ativar Com 8 Pedras Então Vendo Por essa Perspectiva Esse camarada Aqui Acaba sendo Uma ótima Opção De suporte Para você Com certeza Ele pode Sim Te ajudar Muito Beleza O dano É reduzido Em 30% Quando o atacante É de luz Ou seja Além de Ter essa Barreira De 800 Se for De luz Reduz Ainda mais 30% Então Gente Com certeza Não é Para usar Heróis amarelos Contra as Corujas Beleza Então vamos aqui Para o próximo Esse cara Também É muito Bom E vamos Aqui Para o Meu Preferido Eu gostei Mais desse Camarada Aqui Porque eu Sou suspeito Eu gosto De heróis Rápidos Então Acabo Sendo Tendencioso Para essa Minha Escolha Beleza Quebra 2 Dele Aqui Desviar Para um Herói Que é Atacante Ter esse Tipo De habilidade É esquisito Mas faz Sentido Vamos lá Lutador 2% De geração De mana Que ele pode Ter E ele pode O que? Reviver Então Vai que ele revive E já volta Batendo Jesus Né Status De ataque E defesa Absurdamente Altos Comparado Ao Helios Por exemplo Ele tem Bem menos De vida Perdão Certo Mas de ataque E defesa É extremamente Equilibrado Então Isso é Muito Bom Beleza Como eu disse Herói Rápido Que ativa Aqui Com 8 Pedras Nessa Condição Para ativar Com 7 Precisa De 15% De geração De mana O que é Muito Bom Não É difícil De acontecer Principalmente Porque agora Você está conseguindo Upar suas tropas Mais fácil Tá bom Vamos às habilidades Deste camarada Dissipa os reforços Do alvo E dos inimigos próximos Ou seja Ele limpa 3 alvos Até aí Tudo bem É uma dissipação Menor Mas tudo bem Vamos lá Ataca o alvo E os inimigos próximos Com o golpe lunar Causando até 1500 de dano Como eu disse Expliquei já Para vocês Gente É dano Esquece Ah eu tenho defesa O percentual Esquece Esquece É dano Tá Dano Se você conseguir Passar dos pré-requisitos Como eu já expliquei Para vocês Das diferenças De ataque Para defesa O dano Vai ser muito maior Pode ter proteção Pode ter provocar Pode ser o que for E principalmente Esse cara aqui Que tem o dissipar O provocar não funciona Ele dissipa primeiro Antes de bater Tá Então ele simplesmente Elimina todo E qualquer tipo De possibilidade De minimização De minimizar O dano Que no caso A equipe de defesa Possa vir a querer Minimizar o seu ataque Então ele dissipa primeiro Então isso aqui É muito forte Sou suspeito Como eu disse Gosto de heróis rápidos E dissipar Para mim É uma das melhores habilidades Do jogo Certo Vamos lá 1500 de dano Causa 40% Mais dano Quando o alvo É de luz Ou seja Se tiver luz Na sua Na defesa Ele se dá Ainda melhor Gente Tem muito herói De luz forte E eu estou achando Que as próximas torres Que aparecerem Vão aparecer Novas corujas E vão aparecer corujas Com outras características Ou quem sabe Outras famílias Que já vão começar A fazer Essa diferenciação Com relação Aquele ciclo De vantagem E desvantagem Com relação Aos elementos O alvo Os inimigos próximos Ficam imunes A novos reforços De efeitos de status Por 3 turnos Ou seja Além dele dissipar Bater muito forte Bater forte Em luz Ele também trava Os alvos Que ele bateu E dissipou Então muito forte Isso aqui Muito muito bom O inimigos Para mim É uma das melhores Opções Aqui dentro Deste portal Além dele Tem outros heróis Aqui Que essa moça Esse rapaz Aqui Que é o Omodus Cara Esse cara É muito forte Também Tá Tá até difícil Para vocês Dizerem Dizer assim Tchaco É o melhor Como eu disse Eu sou suspeito Com relação ao Timius Porque eu gosto De heróis rápidos Mas esse camarada Aqui Não é porque Ele é lento Não Mas na boa Eu não sou Tão fã Disso Mas ele com certeza É muito forte Bárbaro Que tem 2% Ali de geração De mana Onde ele pode Também aplicar Sangramento A quebra 2 Dele não foi Tão favorável Mas eu entendo Certo Porque se fosse Ataque Jesus Ele seria Muito muito forte Tá bom É o mesmo Benefício Aqui que o Helios tem Que no caso Vai ganhar ali 70% 70% Não 70% De cura Por turno Totalizando ali 420 em 6 turnos Status Basis Aqui dele São um pouco Mais inferiores Comparado A Fulvia E Ultimius Que eu acabei de falar Mas a vida dele Também é interessante Certo Como eu já falei Que ele é lento Ou seja Vai ativar ali Com 12 pedras É um pouquinho Mais complicado Mas também Não é impossível Fazer com 10 É bem facinho Se eu não me engano Precisa de 20% Parece pessoal A gata subindo Aqui na frente Se escutar a miada Vocês já sabem O que é Certo Então 20% Acredito eu Que já vai reduzir ali Para torná-lo médio Isso aqui é muito forte Destrói todos os demônios De todos os aliados Ou seja Ele acaba sendo um herói Que vai combater Especificamente Essa característica De destruir possíveis demônios Ataca todos os inimigos Com o golpe lunar Então o golpe é o mesmo Como vocês já sabem Com até 1700 de dano Ou seja Esse cara aqui É o cara que tem O maior percentual de dano Percentual não Perdão O maior número Com relação ao dano De todos É o mais alto De todos Causa 40% Mais dano Quando o alvo é luz Ou seja Faz sentido Porque ele já é o que? Roxo E por ser roxo Já tem vantagem Em cima de amarelo Beleza Então até aqui tudo bem Mas ainda por conta Da família em si Eles tem realmente Vantagens sobre luz Todos os aliados Recebem 5% de mana Por cada demônio destruído Ou seja Se por acaso Você tiver numa guerra De mana rápida E você tiver enfrentando Inimigos Que podem causar A aplicação de demônio Em você Deixa causar Não se preocupa não pai Que vai dar bom demais Porque 5% de mana Isso aqui pessoal É muito bom Tá Isso vai com certeza Facilitar demais A vida de vocês Não se preocupa não Que vai dar bom Então o Omodos Com certeza Para guerras de mana rápida Vai ser um grande herói Um grande herói mesmo Vai ajudar muitos de vocês Claro Como eu disse Em situações de torneio Algumas outras coisas assim Se você tiver ali Os 20% Vai conseguir ativar Com 10 pedras Então Pode ser que ajude Também a todos vocês Gostei muito Desse camarada Também Beleza Vamos lá falar agora Da Coruja Vesga Que todo mundo está falando Eu fiz uma convocação Não vou mentir O tabuleiro estava Extremamente favorável E eu pensei Por que não Fui lá Fiz uma convocação E adivinha Peguei a Vesgona Gostei dela Demais Heroína bem interessante Heroína não Perdão Herói bem interessante O Allback Ok Olha só Quebra 2 dele É para ataque Então vai ser muito bom Olha só O tamanho do ataque dele Aqui na quebra 2 Bem interessante Está uma vida muito alta E uma defesa excelente Também Olha só Como eu disse Sou suspeito Herói rápido Certo Que é bruxo Que vai ter ali 2% de geração de mana E também tem a possibilidade De agorar Se agorar No caso Os reforços Dissipa Com relação De reforços dissipados Ele vai causar Um pouco mais de dano O que é muito bom Para ele Certo Ataca o alvo Com o golpe lunar Causando até 1020 de dano No alvo Então ele só bate em um É como se fosse um sniper Causa 30% mais dano Quando o alvo é de luz Essa é a vantagem De todas as corujas E reduz a mana do alvo Em 10% Então ele é um bom controlador Certo É um herói interessante Que para mim Vale a pena sim Você upar Porque vai te auxiliar Bastante aí Nas suas batalhas Tá bom Vamos falar agora aqui Dessa corujinha caçadora Tá muito fofinha Essa carta Tá linda Aqui da paeia Certo Um heroína clériga Heroína na qual Tem a possibilidade De dar 2% De geração de mana E resistir a males Com relação a redução De mana Todo e qualquer tipo De mal para ela Não vai funcionar E o detalhe A própria família dela Já a protege disso Porque se ter um herói Você já ganha aqui 11% Então cara 11% é muito bom De geração de mana Pode ajudar muito A galera aí Só que Essa é uma heroína Muito lenta E o muito lento Pessoal Para ativar É 13,5 pedras Não existe isso Então tecnicamente São 14 pedras Então Para fazer Essa mocinha Aqui funcionar Torneios De mana rápida Ela com certeza Em torneios De mana rápida Vai ser bem interessante Mas vamos ler aqui As habilidades dela Status base Como vocês podem ver Muito mais voltado Para a defesa Vamos ver Se ela é uma heroína Basicamente de suporte E aqui Tem menos 10% De dano Para qualquer Que seja a habilidade Seja especial Seja dano de pedra Ela recebe Sempre menos dano Ok Todos os aliados Recebem a barreira lunar Ou seja A mesma coisa Que o que o Helios faz Que é a coruja verde Por 6 turnos Meu Deus 6 turnos Pessoal É muita coisa Tá Barreira de 6 turnos Que reduz o dano De habilidade especial Em até 320 Beleza Não é um dano Muito grande Que ela protege Mas Não deixa de ser Uma proteção Tá Estamos lidando E falando De heróis 3 estrelas Que estão ali Causando no máximo 750 de dano Então ela meio que Protege Que 50% Então sejamos otimistas E vamos reconhecer O valor da heroína Certo O dano é reduzido Em mais 20% Quando o atacante É de luz Então Muito bom Porque ela Também é de luz Então Já bate fraco Luz com luz Correto Já não bate tão forte Beleza Já não tem a vantagem Elemental Ainda reduz Ainda mais esse dano Se for um inimigo De luz Melhor ainda Certo Todos os aliados Ganham 24% De ataque Por 6 turnos E também ganham 24% De geração De mana Tá Então muito bom Porque esses benefícios De reforços Ela proporciona Para ela Também Tá Então isso facilita Muito a ativação Dos demais coleguinhas E pode ser sim Bem interessante E é nesse cenário Que eu falei Para vocês De torneios De mana rápida Beleza Vamos aqui agora Para o último herói Se eu não me engano Falta só essa coruja verde Aqui Certo Que é o Peninha Tá Ele realmente Entendeu Que ficou engraçado O nome Porque essas gotinhas Aqui Transparecem o sentido De que ou ele pode Estar com medo Ou ele pode estar cansado Então eu vou sentir Peninha dele Desculpa o trocadilho Eu tive que fazer Certo É um herói Que é ladino Certo Então tem 2% De geração de mana E habilidades Da classe De esquivar-se De habilidades especiais Muito bom Agregando aqui Com o outro Quebra 2 dele Então vai Meio que somatizar Essas possibilidades Aqui Certo De esquiva Aqui por exemplo Ele tem 20% de esquiva Mais essa daqui Mais 20% Então acertar Esse cara Vai ser complicado 40% ao longo De 6 turnos É muita coisa De esquiva Vocês vão ver Nas minhas guerras O quanto eu tenho Sofrido Com relação a heróis Que arrancam mana E heróis também Que tem esquiva É bem complicado Lidar com esses caras Porque você usa A habilidade de dissipar E as vezes Eles esquivam Então isso atrapalha Muito a nossa Jogabilidade Beleza No caso aqui Esse camarada É um herói Que vai ativar Com 10 pedras Que é médio Então para ativar Com 9 já disse 11 a 12% Se eu não me engano Tá gente Depois eu trago Esses números exatos O golpe lunar dele É que ataca o alvo E os inimigos próximos Ou seja Ele acerta 3 alvos Tá bom 3 alvos Com até 700 de dano Então esse é o valor Máximo de dano Que ele vai causar Certo E causa 20% A mais de dano Em inimigos de luz Beleza Então esses são Os heróis lunares Perdão Esses são os heróis Da torre das corujas Os lunares são outros Tá bom Então sim Uma ótima torre Ótimas opções De heróis Como eu disse O que eu mais gostei Foi o tímios Que foi esse aqui Mas não isenta dizer Que essa daqui É fantástica Não isenta dizer Que esse aqui É extraordinário E não isenta dizer Também que o roxo Como eu já disse Não possa ser Uma ótima opção Também aqui Para vocês Então as 4 corujas Qualquer uma Que você pegar Pode sim Considerar um possível Up Desde que você tenha As condições Que eu falei No começo do vídeo Itens necessidade De cor De habilidade E a questão Do EE Que é no caso Emblemas E éteres Pelo menos Para a primeira Quebra Beleza De ultimão Gostaria de agradecer Sua presença Aqui no canal Pedir para você Deixar um like Para fazer com que Esse vídeo Possa se enxergar A mais pessoas Que tem interesse Nesse vídeo De conteúdo Um abraço Para todo mundo Valeu